O deputado Ismael Crispim, do PSB, esteve em reunião com o prefeito de Mirante da Serra, Evaldo, vereador William Parafuso, Mazinho e lideranças locais. Na oportunidade, o presidente do PSB, André, que também é secretário de Agricultura, participou do bate-papo. A visita do parlamentar foi para anunciar um recurso no valor de R$ 500 mil para recapeamento asfáltico do centro do município. Segundo o deputado, o recapeamento vai levar mais qualidade de vida para a população, além de possibilitar o aperfeiçoamento da infraestrutura do município. E o próximo passo é a apresentação do projeto por parte do município para que esse investimento possa ser feito o mais breve possível. Ismael Crispim ainda ressaltou que o investimento irá transformar a vida de várias famílias diretamente e ainda contribuir com o desenvolvimento do município em vários aspectos. O cara vai vir, porque ele quer se expandir, vai perder aqui, mas ele vai deixar mais recursos e vai dar para a nossa indústria a possibilidade de competitividade.